Ela quer o secundário do cartão Pra poder gastar bem mais que um barão Joga a bunda que eu te dou, Louis Vuitton Deixa eu ir com que você tá com o Tobarão Na 911 Pra revoar a pastroze Será que seu pique sentar é seu telefone Que eu te pague e você vem pôter com o bonde Manda sua louca Quem já rezeia é na casa do tio Phil Bonde dos quarenta, essa tropa dá um cantinho Elas querem me dar, elas tão no cio Vem se apegar, o barão sumiu Eu vivo sempre com o foco nos meus negócios Sumo pra me encontrar, mas volto quando posso Sempre que acordo, já rezo, Pai nosso É que nem tá minha correria, o mano Vitor é meu só Sou vitorioso, fé naquele que tudo vê Mano, cê tem de crer que esse jogo vai virar Filho é referência pros menores de lá Sempre acreditei que meu dia chegar Eu mando esse seu pra ficar, velho e mancela pros cria da leste Deixa um salve pro farinha de lá Bota essa papaca na tiradente Eu sou o Tobarão, né? E ela terminada Ô fangera, tá moscada? Tira o olho da punhada Yeah Yeah Vivo de dia, mas eu sou filho da noite Se ela quer o estrago do PT nessa roupa Tá interessada, mas eu não vou me envolver É que ela se faz de santa, mas é satã Demônio Me gravou no ato pra postar no OnlyFans Ainda bem que eu sou ligeiro, galã De Maria, vã Vida seu celular que eu te devolvo amanhã Cê vai voltar de Uber amanhã Nem vai me cobrar que eu sei que tu é fã Colocou peito e bunda pra sair da leste Hoje ela quer jogar pros moleque do Nordeste Hoje ela joga pros moleque do Nordeste Sou cavaleiro, mas pra você cafajeste Ela quer mídia, quer luxo, ela quer artigos Quer um mano rico pra te dar Faz de santa e postava no seu melhores amigo Colocou na cena, vem hoje tentar comigo E hoje é a cena que vai ficar Então manda Sem foca eu não vou te julgar Mas amei Se o santa hoje vai te salvar Manda mais, beck, que ela vai fumar Manda mais, manda mais Ela quer o secundário do cartão Pra poder gastar bem mais que um barão Joga a bunda, deixa eu borrar seu batom Dá pra tudo, ela nunca fala não Na revoada de ontem Na nove, 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 onze, onze Sem perder a calma da rua, a fuga dos homens Fica tranquila, baby, eu que sou a fonte Fogo tu é, mas cê sabe meu sobrenome Basta ir daí Yeah 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 Yeah